E aí, ó, pera aí, pera aí, pera um pouquinho, pera um pouquinho, começa a ficar não, deixa eu ver, que aí eu mando pro todos os parceiros musicais, você vê, ó Deixa eu ver se eu conseguir, né, Dom? A mesma música? Ela é a música que chega, né? Mandando aí pros parceiros... Vai pra TV em si, hein? Tá filmando aqui, ó Vai pra TV Tica Coutinho Aí, ó, empresário do Chico Rei Paraná, ó Tica Coutinho Nossa, isso é... Caramba, cadê a... Vai filmar, vai filmar Não filmou não Olha só, tá filmando aqui Agora, mas eu corto isso, meu Deus Ai, meu Deus, esse batinho é foda, viu? Quem vai tirar o rubinho da água? Vamos pegar duas mãos? Duas mãos não dá pra subir? Pera aí, pera aí É, tem que ir lá Vai, vai Vai, vai, ajuda aí, ajuda aí Nossa Nossa Cara, aquele barquinho lá não é? Ah, que você tava filmando Ai, não acredito Isso, eles roughlyam É, não é Thomas Eu também dei o mais É, também deu essa Tira lá o suporte Conei Cadê o... Tirando uma falcinha Vou karam dracen Pro cara Com um ogro Aogo Agora a busca do...